Oh coisinha linda isso aqui, olha só, oh meu Deus do céu, é a coisa mais linda do mundo Ai ai, se um dia eu ativesse, não é mais fazer o que, a vida é assim Ei, peraí, tá gravando? Fala ai pessoal, aqui quem fala é o Dinossauro, e sejam bem vindos ao Dinossauro Play De volta aqui depois de um longo tempo, e esse vídeo vai ser enviado em um tempo bem maior ainda do que eu estou gravando Pelo simples motivo de que a minha internet está bugada aqui em casa, por motivos do PC ser podre mesmo E isso vai demorar alguns tempos para os reparos né Bom, estamos aqui com a minha escultura mágica de Dinossauro e Dinossauro Muito bonito que eu fiz, olha, eu fiz aqui, eu escrevi Dinossauro Play lá atrás Eu fiz a nossa casa, eu fiz um trampolim, essas coisas, trampolim adicionado no mod que eu estou usando Que é o mod dos Youtubers, e caso você quiser é só você pesquisar por aí e você vai encontrar O mod dos Youtubers E é claro que o meu ainda está um pouco desatualizado, eu atualizo depois, mas tudo bem E aqui está o local Olha, essa escultura aqui, demorou em média Uns, deixa eu ver, acho que foi uns 3 dias para fazer Sem contar os dias que eu não fiz Porque eu não trabalhei dia por dia Teve alguns dias que eu descansei, lógico né, no dia de ferro E ela não é uma escultura bidimensional, como algumas pessoas costumam fazer É uma escultura tridimensional, uma escultura 3D Como vocês podem ver Eu diria que é 4D, né, aliás, já que tudo é quadrado aqui Eu diria que é 4D E ainda tem uns coraçõezinhos voadores E o portal do Nether, que na verdade eu fiz porque eu estava sem nada para fazer Bom, vocês podem ver ali, eu escrevi dinossauro play aqui, né As letras play, que estão em água, porque se estivesse em lava eu tinha pegado fogo no meu boneco Porque ele é todo de lã, isso seria muito legal, né Bom, é, dá para até você passar aqui, ó Fazer um parkour, né, assim Cair na lava, eu estou craque a fazer isso E aqui é a casa Quem vê de longe pensa que é um hospital, né Mas tudo bem Bom, antes de mostrar a parte da frente da casa Eu não estou no multiplayer, tá É um mod Ó, a gentalha toda do YouTube está lá dentro Depois eu explico isso Bom, é, aqui tem o segundo andar, né Subindo para cá Segundo andar, dá para ver a chaminé, né Dá para ficar aqui Aí tem a piscina lá embaixo Aí tem o trampolim Aí tem o outro trampolim que é bem mais alto Mas tudo bem Vamos pular direto para lá Aí você cai na piscina aí, tudo é o lag, tá lagando Lag, lag, lag Lag, lag, lag Vamos lá Saiu da piscina bonitamente, ó A churrasqueira, ó que legal Festa dos YouTubers com a churrasqueira Ah, isso aqui, é O troll morreu afogado uma vez E duas impostoras de dinossauros morreram Pera aí, deixa eu ver aqui Uma morreu afogada e a outra queimou até a morte Triste, né São impostoras, porque a dinossauro é imortal Nós sabemos disso Enfim Desculpa Tomei o mal ultimamente Bom É É isso aqui, né Essa área de tijolo aqui Que leva para a piscina e tal Vocês devem ter visto E aqui é a parte dentro da casa Rapaziada, todo do YouTube está aqui dentro Minha namorada é dinossauro Tudo bem, querida? O Venom Leão do Coisa de Nerd O Doutor Master O Peromones Que é um dos mais foda Na minha opinião O Monark Monark Phonics O Android Jarvos BRKS Edu O Troll Que morreu E o Vilhena Que é muito rápido Incupado E tá faltando o Vinicius XIII Que eu não sabia como Que domesticava ele Mas eu perguntei ontem Ficou com o dealer e ele me disse Então eu podia descobrir aqui Pegar o Vinicius XIII Ah, preciso de mais Edstone Pronto, aqui é o tio Edstone Beleza Quem não conhece esse mod aí Vamos construir algo Fui, vamos construir algo Fui Cada um tem uma coisa O Monark fala Estou ao seu dispor E depois eu vou ficar na minha O Vilhena fala Eu sou muito hard Muito badass E depois ele dá tchau Quando ele Quando ele não tá dando tchau Ele vai começar a te seguir Vem Vinicius Tá bom Beleza Agora fica parado aí O Troll Eu não conheço esse cara Ele fala Você viu o Doma Depois fala Fui O BRKS2 fala Bora descer o cano E depois fala Valeu, falou O Jarvis fala Vamos sair em uma aventura E depois até a próxima O Droid fala Vamos jogar algum mod E depois falou O Fionix fala Vamos jogar uma partida De Hunger Games Depois até mais Falou Hunger Games é bem legal Entre aspas O Kermoz fala Estou às suas ordens E depois fala Ok Só isso mesmo O Master fala A Vitória nos espera E depois fala Até a próxima O Leon fala Vamos procurar o Alfredo E depois ele dá tchau O Venom fala O que vamos fazer hoje E depois fique bem A Dinossauro fala Fechou balada E depois ela fala Tchau, tchau Vou mostrar a casa Para vocês galera Esse vídeo aqui Bem otário Mas tudo bem Entra aqui Tem o banheiro Chuveirinho Para bonitamente Se você não sabe Fazer um chuveiro Agora você aprendeu Faça um chuveiro de pistão Na sua casa Uma ideia muito inteligente Essa escada aqui É aquela escada Será que era Imagina o tamanho Enfim E aqui Entrando pra cá Tem o Aquele na verdade Não é o segundo andar Esse é o segundo andar Que tem a cozinha Aqui As fornalhas As patas Às vezes com 64 Vários incandescentes A panela Que é feita com tochas Que se fosse acender Fogueira Taca fogo Na casa Toda A geladeira Vamos ver O que ela me droga Ah que legal Ela me drogou Uma Me drogou Frango assado Esse mod Coloca também Paçoca Serve pra vocês Domesticar algumas pessoas Também Tem videogame E tal E aqui tem o nosso quarto Dinossauro 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 Play Player E aqui a nossa cama Olha que legal Acabei de ter uma ideia Eu vou fazer ela Um pouquinho mais pro alto Ah Então Eu vou tentar Colocar ela aqui Bom Eu vejo Depois Pode eu tomar E o mais legal Mesmo Não é Não é só isso É fazer a festa Dos youtubers Que na verdade É o motivo Né Desse mapa Aqui Bora Bora descer o cano Vamos sair Uma aventura Você vê o dom Sou muito hard Muito bad Estou Estou ao seu dispor Vamos jogar um mod Vamos construir algo Estou a sua sorte Desaventura Não se espera Vamos procurar o alvo O que vamos fazer hoje Fechou balada Faltou alguém Faltou o Feones Né Vamos jogar uma partida De um game Esse otário Aqui Ah Esse otário Já foi É o mais de otário Cara Coitado Vamos pra festa Dos youtubers Uh Vamos nessa Está todo mundo vindo Caralho Tem gente que veio parar Lá por fora Pera aí Pera aí Pera aí Pera lá Mano Como é que esses caras Vêm parar aqui Na boa Não era assim não Cara Mas tudo bem E agora Como é que eles vão sair Dali Pera aí Não Cuidado com a lava Gente Não 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 Ih Não Gente Não Não Vilhena Não Putz Venom Vilhena E Feromonas Morreram Caralho Não 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 Aldroid Também Não Monag Putz que pariu Não Leon Putz que pariu Não Só falta dinossauro Morrer também Cadê a dinossauro Ih Caralho Querida Ah Não Acredito Mano Só sobrou esses Ó Maçã Eles viram pra maçã Pelo amor Nossa Mano Todo mundo morreu nas minhas letras Todo mundo ficou se empurrando Só sobrou esses três Esses três caras Eu nem acompanho eles Ah Não Vinícius Ô Filha da puta Ah Vá pra merda Só vou O troll E o master Só A festa Já era A festa Já era Eu não vou nem Enterrar mais Ah Eu vou matar Todo mundo Vou começar do zero Beleza Ó Só pra mostrar Ó Ó Tem baú aqui com maçã Não é Que eles dropam maçã Nossa mano Que puta que o parisse Ô idiota Sai do meio Sai do meio Otário Eu vou matar Eu vou matar eles Eu vou começar Desde o zero Mano Eu matei Todo mundo Velho Você é doido Ô caralho Beleza galera De volta aqui É Eu descobri Que eu tinha me esquecido Do domo Nossa O Venom mano Ele tá solitário aqui Tudo bem com você Cara Ó O Jair Tá me seguindo Fica parado aí Pronto Agora você vai ficar junto Com gel Você não ficar sozinho Gostaria de deixar bem claro Que é pra tomar cuidado Com essa merda Essa piscina Que todo mundo morreu nela Tava faltando o domo E Agora a festa da piscina Pode ser inaugurada Vamos fritar uma carne Nossa Que visão Chata Gotesca Não Vamos fritar uma carne Sai do meio Desculpa Fritar uma carne Pra nós Fitar uma carne Fitar uma carne Fitar uma carne Pra nós Ó que Ó que interessante isso A carne fica pulando Então beleza galera Começa a festa Uhuuu Vamos nessa Ah tá faltando um DJ Pera aí É o Monark Cadê o Monark? Ah Tá aqui perto da churrasqueira Vem aqui Ciguloso Não Monark não Ah bom Fica parada aí Bota um som aí pra nós Botar um som pra nós Botar um som Botar um som Botar um som pra nós Aí você Ah não Pera aí Eu não li a praca Aqui tá escrito Essa viagem é realmente necessária Essa viagem é realmente necessária É a que tem Preparado Jumbo Isso aqui com o SmartMove Deve ser muito hard Depois eu vou instalar o SmartMove Nesse ponto Mas eu quero ter que pra ver Então beleza né Vou pular junto Com minha namorada Oh Sai de perto do Master Agora Você tá querendo me trair Esse cara pelado Desculpa Vamos ver Ela tá foda Ela se teletransporta Depois Eles são tipo cachorros Olha Ela tá lá Perdidona Mas enfim Querida Cheguei E ela chegou junto Chega mais Opa Vamos sair daqui agora Dinossauro Isso aqui mata pessoas Uma dinossauro impostora Já morreu aí Olha Já esquentou a carne Opa Aí sim Quem quer carne Aê Eu quero todo mundo Comendo carne Nessa porra Carne Carne na piscina Oh yeah Quem quer paçoca Levanta a mão E diz Só que não Vai Vou dançar na mesa Vai vou dançar na mesa Tá bom Parei 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 Então é isso galera Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de dar aquele like que ajuda a gente Aquele favorito que ajuda muito mais E se você ainda não é inscrito Inscreva-se E vamos fazer uma sopa pra nós agora E é isso Inscreva-se e veja os últimos vídeos aí Os últimos envios que eu estou colocando na tela pra vocês Então tchau tchau Beijo do dinossauro Até a próxima com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau